Música Boas pessoal aqui o Dead Ice Lander para mais um episódio de FM 2014 Carreira Conferência Pois é pessoal estamos e estou aqui para mais 3 jogos Moreirense em casa para a 2ª Liga Beifica B fora para a 2ª Liga E Académico de Viseu fora para a 2ª Liga Sendo que não faltam assim muitos jogos Vamos só aqui ao calendário ver Ou seja temos 3 jogos neste episódio E o próximo episódio vai ser o último Então desta primeira temporada com 4 jogos Leixões em casa Feirense fora Atlético fora E Braga B em casa Ou seja ainda nada está decidido Como podem ver aqui Ainda podemos ficar em 1º e 2º Por isso ainda não garantimos a manutenção Mas ainda podemos ficar em 8º Ou seja eu queria ficar o mais acima possível na classificação Se bem que vai ser complicado Mas pronto Vamos então aqui para o jogo com o Moreirense Houve um subscritor que me disse Para dar uma hipótese ao Lameirão Mas ele lesionou-se Entretanto vai ficar de fora 2 a 3 meses O que é coisa pronto E pá desculpa mas não vai dar pelo jogar O livramento podia me dar uma oportunidade Por isso eu vou convocá-lo O André Jacobs entretanto também se lesionou O João Reis lesionou-se já no último episódio Se não me engano Vai jogar ali o Fábio Felício E não convoco o João Reis Posso convocar o Atabu E depois o Carlitos está suspenso Por isso vai jogar naquela posição Espera aí vai para o Joshua Silva Que troca de lado com o Bruno Cardoso Que é Bruno Cardoso Exatamente Bruno Cardoso E o Gualtieri E pá pode ser aqui convocado Se bem que não vamos assim com muitas defesas Porque ali o Luz também não está bem Por isso já vamos então avançar Para o jogo que estava aqui a rever a equipa Exato vamos jogar assim Vamos então avançar para o jogo Ver então como é que corre este jogo com o Moreirense Vai ser um jogo complicado Mas opa Eu acho que nós temos hipótese E pá vamos lutar então pela vitória Ainda por cima em casa Vamos lutar aí Dê-lhes algum moral Ok Querem vingar Vamos para Campimorstwin Ok Vamos então ver como é que corre o jogo só Comecei então o jogo aqui no estádio São Luís Ferencio Moreirense É então mais uma jornada da 2ª Liga Portuguesa Vamos então ver como é que corre aqui este jogo Está com grandes breaks pá Não faço a mínima ideia porquê Eu acho que meti isto Os gráficos é muito alto Mas não sei Se isto brecar muito Eu depois Antes do próximo jogo Eu mudo isso Olha não é que Eu vou jogar para Rambé Olha Rambé É pá Ai A bola acertar na barra Eu vou pensar aqui para fora Mas acertou na barra E Rambé Quase que inaugurava o marcador Aqui para o Ferencio É pá Estava perto Mas começamos bem o jogo Mas olha agora Livro para Miguelito Já batido A Jean Pablo E a golo Do Moreirense Isto está a brecar imenso Não me perguntem porquê Mas está a brecar imenso Eu se calhar vou aqui Para parar isto rapidamente Porque Coisa Como é que eu vou fazer Ok vou aqui Ou melhor aqui Preferências O que é a qualidade gráfica Muito baixo What the fuck Eu quero isto alto Qualidade gráfica Muito baixo What the Ok Não percebi Mas já Ok Suponho que isto Era um pequeno erro Mas pronto Vamos então Ver se isto Melhora um bocado Espero que sim Ok Estou aqui Voltar para o jogo Acho eu Exato Pronto Eu acho que isto agora Já está melhor Espero eu Por isso vamos ver então Como é que isto corre Já estamos a perder Eu estou aqui com o Moreirense Em casa Para já uma oportunidade Para cada lado E realmente é isso Mas eu já estou Parecendo frustrado Isto não é nada bom Mas vamos ver Se ainda conseguimos empatar Antes do intervalo NECA para Bruno Cardoso NECA Anda lá NECA Acabem jogado para Jim Varela Fábio Felício Para Rambe Rambe Para NECA Está lá dentro É golo de NECA A empatar então o jogo Ao minuto 39 Eu sou o quinto golo A esta época É realmente o grande jogador Este NECA Dos melhores do plantel Sem dúvida E já conseguimos então Já conseguimos então o empate É mais isso que eu queria dizer E pronto Vamos ver se Se ainda há alguma coisa Aqui antes do intervalo Imos para o intervalo a ganhar Era excelente Mas vamos ver Vamos ver só mais Mas é para o intervalo a perder Carlos está para a frente Procura Luiz Aurelio E bem Jorge Se ele vai ganhar a bola Em Fábio Felício Lá vai ele Fábio Felício Fábio Felício Passa para NECA O que é que faz NECA Passa para trás para Nicola Jim Varela Passa para NECA NECA para Fábio Felício Jim Varela NECA NECA para Fábio Felício Fábio Felício cruza Rambe Está lá dentro É golo do Farense Não Não é Está fora de jogo Não acredito Sinceramente Tenho as minhas dúvidas Mas é capaz de estar fora de jogo Já estava aqui todo contente Apesar que íamos para o intervalo a ganhar Mas afinal não Mas pronto Chegamos então ao intervalo Eu vou dizer à equipa Que ainda podemos ser Deixou com uma vitória E vamos então ver O que é que O que é que dá Esta segunda parte Que já começou Eu estou aqui no Estádio São Luís Então mais uma jornada Da segunda liga Para já 1-1 aqui entre Farense e Moreirense Vamos já pessoal O Moreirense marcou primeiro Nós já tínhamos Criado uma oportunidade Depois conseguimos Reagir bem E empatámos Tivemos ali um golo anulado Em cima do intervalo E agora Vamos ver Eu queria mesmo ganhar este jogo Mas Prefiro empatar do que perder Por isso não sei Não vou arriscar muito Sinceramente Se estiver empatado Eu não Não vou descuidar-me defensivamente Só para ir a procurar O gol e o Moreirense aqui A ter uma jogada de perigo Vamos ver Atacou o Moreirense A bola em Leandro Para Miguelito Cruzamento Luís Aurelio A fazer o golo Para o Moreirense Já tinha ameaçado E está então feito o 2-1 Para o Moreirense E estamos então a perder agora Eu vou Se calhar Meter aqui em atacar Para ver então Se conseguimos jogar mais Alguma coisa Porque o jogo Não está fácil Eu tinha Eu tinha treinado Posicionamento defensivo Da minha equipa Para este jogo E eles estão Tudo menos bem posicionados A defender Ui O Feliz Eleusinou-se Opa Quem é que vai entrar Para o lugar dela Pode ser o Ibukun Talvez Exatamente Ibukun Posso meter também O livramento Ali no lugar do Neck Vais para a média ofensiva Que é a tua melhor posição E Opa Gualtieri Ou Sammartin Sammartin vai ali Para o lugar do Rambe Que já marcou Finalmente Está Finalmente Está a carta Do O Rambe Eu vou tentar aqui Tirar a pressão Do Sammartin Que é o mais novito E vamos então Continuar o jogo Ver então Se Se ainda fazemos Alguma coisa deste jogo Eu gostava Sinceramente Que ainda aconteça Alguma coisa no jogo Mas Estou a ver que não 3 minutos Compensação E O jogo vai mesmo acabar Vamos mesmo perder Aqui com o Moreirense Por 2-1 Beijo ao Chocil Vai ganhar a bola Vamos já se ainda Dá tempo Um último ataque Não Já não deu E acaba então O jogo Perdemos então Em casa Vou dizer à equipa Que Não estou contente Porque não fizemos Um bom jogo E acabamos então Por perder Acho que merecíamos mais Mas também o nosso jogo Não foi por aí além Por isso acho que não Que não Não sei se Merecíamos um pouco mais Mas também o jogo Não foi Não fizemos um bom jogo Por isso não posso estar contente Com a equipa Embora tenhamos tido mais rematos É verdade Mas opá Isto nem é sempre Quem remata mais ganha Coisa Mas pronto Mantemos então O 16º lugar Com 37 pontos Mais 2 Que Sporting da Covilhã Mais 6 Que Braga B E Então Mais 9 Que Sporting B Pronto Distanciamos-nos mais Dos que estão à nossa frente O que acaba por ser mal Mas pronto Ok Para este receber aumento Opá Não quero dizer nada Vale a pena E o Fábio Felício Vai ficar de fora 4 ou 5 semanas Opá A minha equipa É um monte de lesionados É verdade Mas pronto pessoal Eu vou então aqui Fazer um corte Já voltamos então Para o jogo com o Benfica B Estou então de volta Pessoal aqui Para o jogo Com o Benfica B Deslocamos então A casa A casa do Benfica B Estou aqui para Mais um jogo Da 2ª Liga O Fábio Felício E está então lesionado Vai jogar ali O Ibukun Pá E de resto Se calhar joga o Blues Em vez do Joshua Silva O Carlitos Se calhar em vez do Do Bruno Cross Estava a ver ali Qual era O relatório dele Pá E convoco Talvez O Ops Não é este O Joshua Silva Exatamente Convoca então o Joshua Silva Em vez do Fábio Felício Que está ali lesionado Pá E de resto Acho que é isto Deixa-me só ver aqui O relatório dos meus Centrais Luzardo Opa Vou meter ali O Diogo Silva Em vez do Fausto Lúcio Aqui lá está Não vou meter-lo E se calhar Opa Não Vou deixar o Rambé Acho que Acho que vale a pena Não vou deixá-lo Vamos então aqui Avançar Para o jogo Então com o Benfica B É um jogo Jogo complicado Sinceramente É um jogo complicado Espera aí Que este gajo Este gajo é ponta de lança Ele está a jogar a médio É que eu É que eu tive De observação por ele Ele tem 5 estrelas Tem 3,5 de capacidade atual E 5 estrelas de potencial Ou seja Eu estava Ele estaria interessado Em transferir-se para o Para o Farense Por isso Eu se calhar Vou tentar Talvez por empréstimo E eu estava ali a ver Porque é que está já No meio-camp Não percebo Eu vou dizer Impressionem toda a gente Vamos ver o que é que isto está E vamos então aqui A avançar para o jogo Já começou o jogo Aqui em casa Do Benfica B Então mais uma jornada Da segunda liga Vamos ver como é Que corre este jogo Depois de Termos sido derrotados Pelo Moreirense No último jogo Deste episódio Opa Foi complicada Essa derrota Vamos ver Se conseguimos aqui Uma vitória Rambé Mas rematou Ao lado O Rambé Tem um bocado Falta de pontaria Sinceramente Falha muito Ali à frente A baliza Por acaso É uma cena Que o gajo Falha muito Ali à frente A baliza Ricardo Neves A bater para o Golush O que é que faz o Golush Chuta para a frente Para Rambé Rambé Mal passo Mal passo de Rambé E a bola fica Na posse dos jogadores Do Benfica B Em Bruno Que passa para Lolo Este gajo é avançado Acho que também estava A jogar no meio-campo Bernardo Silva Volta Para Bernardo Silva A passar para Simão Simão para Alexandre Guedes O que é que faz o Alexandre Guedes Bem, Diogo Silva A cortar ainda Alexandre Guedes Para volta Volta para João Gomes A passar para Bruno Bruno para Lolo Olha o Benfica B A bola em Rebojo Cruzamento Bruno Goal do Benfica B É golo do Benfica B Ao minuto 19 Já estamos então a perder Aqui em casa do Benfica B E o jogo não está fácil O jogo não está Não está nada fácil Apá Vamos ver se a minha equipa Reage o mais rápido Mais rapidamente possível Mas olha o Benfica B Vai à procura do Jair Bruno Para Rebojo Tira o cruzamento Bernardo Silva A minha equipa a defender É uma nova Sinceramente Como é que o Bernardo Silva Ganha um cabeceamento A sério Como é que o Bernardo Silva Ganha um cabeceamento Apá Sinceramente Não percebo Apá Eu vou dizer que conseguem fazer muito melhor Porque eu acho que conseguem Apá Eu vou Tentar aqui Motivar os jogadores tão furiosos Apá Ok E mais este Eric Também está furioso Apá Porque isto realmente Não está a correr nada bem Apá Porque O Bernardo Silva Ganhar um cabeceamento É uma cena Apá Que não acontece Não acontece A não ser que a defesa Apá Não faça nada Que é o caminho É exatamente a minha defesa Não faz nada Apá Estamos a defender realmente muito mal E eu agora vou mexer na equipa Minuto 64 Apá O livramento Vou-lhe voltar a dar uma oportunidade Assim aqui é Deixa que acabar o que é que o Cacho faz Apá O Altieri Vai lá para dentro E mais quem O que é que eu posso mais me dar Apá O Samartin Talvez Passa a jogar com dois avançados Apá Eu vou arriscar um bocado Apá Ponta de lança Tu Exato Ponta de lança É melhor Apá Preciso um gajo aqui Para a esquerda E apá Vou desmontar aqui Estes dois médios defensivos Puxando que fica aqui no meio campo Apá Tu vês Construtor do jogo Tu és Medio recuperador de bolas E apoias Tu apoias também Pronto E tu Tu atacas Não apoias ninguém Tu atacas Pronto Vamos ver O que é que isto está Eu vou aqui Tirar a pressão do Altieri E do Samartin Para ver se os gajos fazem aí Uma exibição do caraço Espero eu Ou se calhar não Ok Ah Pronto Atacar Pá Sinceramente Eu devido que isto é não Alguma coisa Mas pronto Vamos ver Caio a bater o ponto A B do Alisa Lá para a frente Bem Livramento a ganhar A balança Martim Igual Altieri Para livramento Livramento Defende Caio o livramento Pá Sinceramente Eu dar-te uma oportunidade Tu a falhares Pá Fonix Hernani A tirar o Cruzamento Mas Para fora Então o lançamento Para o Ferença Já não mostrou Pá Tivemos aqui Uma grande oportunidade Livramento Não Não Ah pá Devia ter marcado Aquele golo E pronto Perdemos Então ali Uma grande oportunidade O jogo vai acabar E vamos perder Com o InfKB Pá E os gajos estão em último E caímos para 17º O que não é nada bom E acaba então o jogo Perdemos 2-0 Em casa do InfKB Ah pá E não gostei nada Porque Ah pá Foi uma exibição Decepcionante A minha equipa E deixemos Então Ou melhor não 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 deixamos Afinal não deixamos Houve ali um resultado Qualquer que mudou Não deixamos Mantemos então Os 37 pontos Em 16º Mantemos então ali A 8 do Leixões E a 10 do Feirense Ainda vamos defrontá-los Antes do fim da época E mantemos então Um ponto de vantagens Sobre o Sporting A Covilhã 6 sobre o Braga B E 9 sobre o Sporting B O InfKS Ali a 20º Com 28º Aproximaram-se um pouco De nós Mas pronto Ah pá Já há duas derrotas Neste episódio Não está a correr bem Para já Ah pá Eu Foi uma exibição Ah Diz a equipa O que sinto Vamos continuar a lutar Tem imensa qualidade Não quero comentar Ah Ainda não há certeza Espero que a equipa Sabe a compensar Pronto Ah Ok O NEC 4 a 5 semanas Ah pá É que eu estou a perder Os meus jogadores todos Ah pá Mesmo nesta Nesta altura final Da temporada Ah pá Deixa-me cá ver Aqui uma coisa Ainda podemos chegar em último Ah pá Excelente Realmente É uma cena excelente Mas não Pronto Eu vou fazer então aqui Um corte pessoal Já voltamos então Para o jogo com o Académico de Viseu Eu queria só aqui Começar por dizer Que o livramento Pede para sair Eu vou aceitar Já que a situação financeira Do clube não está muito bem E se ele quer sair Ó pá Ah Vou então deixá-lo Ah pá Um jogador descontento Nunca Nunca Pá Nunca corre bem Quando se tem um jogador descontento Na equipa Por isso é Eu vou até aqui jogar Hoje com Dois médios aqui centrais Para ver se Ó pá Consigo fazer algo diferente Quer dizer Se bem que vou jogar Ó pá Jogo Assim Exatamente Tu És um trinco Tu podes ser Um médio área Tu és um 10 Pá És um 10 Atacar Este pode ser aqui Um avançado Recuado Se bem que vai jogar Ali o Samartin Pá E de resto Eu acho que não Vou mexer mais Se bem que Convoca ali o Bruno Cardona A vez do Neca E pronto Vamos então aqui Avançar antes Espera aí Deixem-me só Ah Limpar Ok Passar Manter a posse da bola Passar curtos Passar para o espaço Levar a bola até a área Jogar a partida de defesa Ah Cruzar na hora Enfrentar a defesa Ah Recuar linha defensiva Explorar os flancos Importunar adversário Desarme agressivo Marcação apertada Ah Muito mais intensidade Ser mais expressivo E Permitir troca Talvez não Pronto Aqui Por normal Equilibrado E de resto Acho que isto fica assim Pronto Vamos então aqui Avançar para o jogo académico De Viseu Jogo Jogo complicado Vai ser bastante complicado Deixa-me só ver Acho que eu me esqueci de fazer aqui uma coisa Ah Ok agora não posso editar isso Por isso já vejo Pronto Ah Calmo Boa sorte vão precisar dela Pronto Vamos ver se Isto coisa Corre bem Pronto Já começou o teu jogo Aqui em casa do académico de Viseu Então mais uma Mujonada da segunda liga Estamos já perto então Do fim da segunda liga Eu queria só Estou aqui Me chanisto Nas instruções Pá Não posso Não Ok Isto foi aqui Instruções Procurar Exato Melhor Procurar sobreposições Pronto Que assim os Laterais Sobem E os alas Esperam E deixam os laterais Passar E eles sobem Sobem e cruzam Normalmente é Assim que funciona Mas olha O académico de Viseu Ixi que sorte E bem Bem cortado Vamos lá Vamos lá aqui papá Aguentem-se Vamos ver Nuno Valente Para João Alves Para o Júnior Barros Nuno Valente Iuri Medeiros Ora o académico de Viseu Anda lá o golos Faz alguma coisa Não E é golo do académico de Viseu Nuno Sociedade E na hora o marcador E eu vou só pôr isto aqui Um bocadinho mais rápido Não sei porque é que Tenho este talento Mas opá Gosto isto um bocadinho mais rápido E pronto Estamos aí Estou a perder Para já Começa mal o jogo E olha E já está 2-0 Não Mas foi no lado Foi no lado O golo a Iuri Melhor Se o golo a Iuri Medeiros Mas por falta do Marco Cadete Pois Realmente Foi estranho Mas pronto Ui Agora joga o académico de Viseu Opá Estamos a defender mal E não sequer estamos a conseguir atacar Vamos ver Marco Cadete Para Caic Marco Cadete Nuno Valente Marco Cadete A jogar para João Alves Iuri Medeiros Iuri Medeiros Para Cafu Iuri Medeiros Ainda o académico de Viseu O João Alves Nuno Valente Marco Cadete Fica lá o golos Não deixe-se cruzar Não deixe-se cruzar E é novamente anulado Um golo ao académico de Viseu Agora por fora do jogo Do Júnior Barros Opá Isto é estranho É só golos anulados E voltamos a perder a bola Epá Não percam Não percam Não deixe-se passar Ah Mas pronto O gajo O gajo matou para fora Opá Vamos lá A equipa Consegue fazer muito melhor Que isto Vamos lá Vamos ver Para outra peliza Que já não mostrou Vamos pressionar O Marco Está bem Pode ser Pressionam lá então Vamos ver Opá Estamos realmente A fazer um jogo Decepcionante Até o momento Opá Já podíamos estar a perder Por 3 gero Isso é que é verdade Então nunca mais Acaba a primeira parte Ah pronto Finalmente Acabei toda a primeira parte Estamos a perder Ok Calmo Sei que Ok Mostrei-me algo diferente Pronto Vamos aí então ver Opá Apaixonado Não estiveste mal Mas acredito que ainda podes melhor Tenho fé em ti Pronto Amo já assisto Motivo um bocado a minha equipa Para mudar Opá Um bocadinho Do que Deve fazer na primeira parte E fazer Algo de melhor Espero eu Mas Nesse algo de melhor Acho que não consta Sofrermos um gol Logo no início Por isso Opá É bom que defenda um direito Senão esta jogada É provável que acaba de dar em gol Pois Coisa Não 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 Ah bem Bem Ricardo Não é Jovem a defesa Ok Já não mostrou Mas Vamos já Vamos já pessoal Kaique a lançar para Cafu Cafu para Kaique Kaique para o Novalentor A bola em Cafu Cruzamento Ui Yuri Medeiros contra um dos meus defesas Ainda Yuri Medeiros E bem Jim Varela a cortar Realmente estamos a Ter muitas dificuldades Com este academic divisor O canto para Yuri Medeiros E a bola a bater na barra Quase que marcava aqui Por acaso Por assim dizer O Yuri Medeiros Pá Pessoal Equipa Isto não está a correr bem Vamos ter aqui atacar Porque Pá Isto não está a correr nada bem Hernani Não consigo recuperar a bola Vamos ver Ataca o academic divisor novamente Ainda não conseguimos Criar uma jogada de perigo Impressionante Vamos ver Kaique A jogar para trás Para João Alves Bem jogado pelo academic Olha a bola em Cafu Está feito o 2-0 Está feito o 2-0 Cafu Ao minuto 65 E já estamos então A perder Por mais Agora por 2 Opa Vou por aqui Prestar mais alto Vamos ver Se isto Isto mudou um bocado Mas não Pá Não me parece Não estamos a fazer nada Não fizemos nada O jogo todo Mas pronto Vai então entrar Epá Estou os dois com horrível Pá Vai entrar o Galtieri Ali para a ponta de lança O Rambe Pode jogar aqui Como Pá Sei lá Olha Vais Mas é lá para a frente Pronto Jogas como Avançado Recuado Que é para as vivias Receber a bola Pá Estes dois jogam aqui E troco O O Jim Varela Aqui pelo Atabu Médio centro Tu Jogas a construtor de jogo Tu atacas Vocês Ala completo Ala completo E opá Pronto Estão feitas então As minhas 3 substituições Vamos ver então O que é que isto está Calma Há pressão E vamos então aqui Ver o que é que O que é que dá Estes últimos minutos Mas opá Não Não estamos a fazer nada Por isso opá Não sei se é agora que vai mudar Pá Eu espero que sim Mas vamos ver Livre para Ricard Neves Acho que está lá para a frente Está à procura de Hernani Não ganhou Epá Estamos a perder as bolas todas Isso Bem Luzardo A jogar para o Gulus Vamos ver o que é que faz o Gulus O Gulus a jogar para a Nicola Nicola vem a descobrir E Bucum Ainda é Bucum para Atabu Gualtieri Gualtieri Para Atabu Atubu a perna E golo Já está pessoal É golo do Farense É golo de Hernani O seu oitavo golo Esta época Ia reduzir para 2-1 Vamos ver se ainda conseguimos Fazer alguma coisa Vamos ver Temos aqui os últimos minutos Oh pá Podíamos Oh já não Vamos a recuperarem lá a bola Uma última oportunidade Vamos lá equipa Não E o jogo Acaba Acaba então o jogo Perdemos por 2-1 Em casa do Académico Viseu Ah pá Eu vou Vou ser assertivo Ele está ali dizer Que não Fizeram um bom jogo Ah pá Vou lhes dizer que Faltou um fator sorte Segundo o meu adjunto Fizemos o bom jogo Eu não acho Mas pronto 11 remates contra 4 5 a baliza Pá realmente Ah A equipa do Académico Viseu É bastante superior A nossa Mas pronto Acho que não Não tivemos muito mal Mas pá Podíamos estar bem melhor Podíamos ter estado bem melhor Neste jogo E aí o Sporting da Covilhã Alcançou-nos Agora temos os mesmos pontos 37 Ou seja Coisa Complicado Está complicado Mas pronto Vamos ver se não perdemos Aquela posição Era importante Ficámos em 16º Ah Francis Juta mais A derrota Ok Pronto Pessoal Eu vou então acabar o episódio Por aqui Eu espero que Que tenham gostado Eu vou já gravar o último episódio Da primeira temporada Já a seguir Mesmo Naquela pá Porque assim já fica Já fica gravado Eu espero então que tenham gostado Deixem o vosso feedback nos comentários Comecem já aí a deixar sugestões Para a próxima temporada Eu quero já rapidamente Começar a preparar a nova temporada E eu quero sugestões Se acham que eu devo ficar no Farense Ou tentar ir para outro clube Se bem que Eu não recebi nenhuma proposta Por isso É devido Devido que Devido que não Pá Que vai embora A não ser que eles não renovem comigo Mas eu acho Acho que vão renovar A não ser que Deixamos Porque eu acho que é Pouco provável Sinceramente Acho que é pouco provável Mas pronto Não se esqueçam então Se gostaram do vídeo De carregar aí No gosto pessoal E se chegar agora Pela primeira vez ao meu canal Vejo os outros vídeos E se gostarem Subscrevam Pronto pessoal Aqui é TheDiceLander É tudo Espero que tenham gostado Então Até à próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho